E o assunto agora é solidariedade. Começa daqui a pouco na Arena Batistão, o evento Driblando a Fome. A ideia dos organizadores é de arrecadar 30 mil quilos de alimentos e a repórter Aline Aragão já está lá e vai contar tudinho pra gente. Aline, boa tarde. Muito bom falar de solidariedade nesse sábado, né? Com certeza. Boa tarde, Sara. Boa tarde pra você que assiste ao Balanço Geral neste sábado. Nós estamos aqui na Arena Batistão, palco do esporte, palco também da solidariedade. Daqui a pouquinho, como você disse, Sara, a partir das duas horas começa esse mega evento, os portões já foram abertos e o público já começa a chegar. Então você que está nos assistindo, corre pra cá, vem participar também, porque aqui, ó, o baiano vai chegar pra mostrar. Aqui a fome não tem religião. Isso mesmo, todos juntos, todos unidos, Driblando a Fome. Lembrando que esse é um evento promovido pela Igreja Universal, pelo Projeto Unisocial, com a participação aí de outras entidades religiosas também pra falar tudo pra gente. E hoje está aqui o pastor Enoque Silva, que vai trazer todos esses detalhes desse evento, que vai ter partida de futebol, shows artísticos, apresentações. É um mega evento contra a fome. Boa tarde, é isso, pastor? Boa tarde, Aline. Boa tarde a todos que acompanham o programa. Devido à pandemia que potencializou a fome, não só no Brasil, como no mundo, inclusive, Aline, nós já temos, a Universal já tem um trabalho social há quase 45 anos. Hoje, ajudamos muitas famílias mensalmente, porém, com a pandemia, o número de pedidos de alimento aumentou drasticamente. Então, resolvemos dar um salto maior, que esse mega evento é pra isso. A meta, Aline, é 40 toneladas de alimento. Esses alimentos vão ser destinados a famílias em situação de vulnerabilidade, como também algumas instituições, creches, algumas barracões, religião de matriz africana, estamos ajudando também. E se você que está acompanhando o programa, você tem esse, dentro de você, essa sensação de solidariedade, nos ajude. Você pode nos procurar aqui no Batistão, como a Aline disse, os portões já foram abertos, as pessoas começaram a chegar. Pega aí no teu armário, porque, de repente, pra você, 2 quilos de alimento não faz diferença nenhuma. Mas, pras pessoas que estão passando necessidade, 2 quilos de alimento, você pode estar certo. Juntando cada uma aqui das 15 mil pessoas, Aline, juntando com os 2 quilos de alimento, a gente vai conseguir ajudar muita gente. Com certeza. A primeira, começando a programação, vai ser com a partida de futebol, é isso? Na verdade. 14 ou não? Me ajuda a entender como é que vai ser, eu sei que a programação é extensa. Na verdade, a gente vai ter alguns shows, danças, a gente vai ter a banda do FJU, o Gibe, que é ex-originais do samba, vai cantar aqui também. A Laiane, que é uma cantora nossa aqui da terra, e às 15h30, a gente vai ter uma partida de futebol aqui. Com transmissão, claro, você acompanha tudo na telinha da TV Atalaya, eu já sei que tem narração do Fábio Teles. Se o Fábio tivesse bom do joelho, ele estaria aqui jogando. Do meu lado. O pastor vai jogar também. Vou tentar, né? Não tem mais idade pra isso não, mas eu vou tentar. Então bora lá, vamos fazer esse convite. Quem tá nos assistindo e quer participar, como é que faz? Vem pra cá, traz 2 quilos de alimento, já pode vir. 2 da tarde em ponto começa esse evento, mas você já pode vir, traz 2 quilos de alimento. Logo na entrada teremos a tenda de arrecadação de alimentos, onde você troca os 2 quilos por um ingresso. E a tua entrada, aliás, eu vou esperar você aqui. Eu não te conheço, você não me conhece. Nós temos um lema. O Aline, a fome não tem religião. Muito bem, gostei muito. Gostei muito desse lema. Rapidinho, eu fiquei curiosa com os craques. Quem são os craques que vão participar aqui? Eu sei que o Fábio Teles não vem porque o joelho dele não dá mais. Não vai aguentar, né? O pastor Enoque vai estar lá no campo. Quem mais? Eu vou tentar, eu, Bispo Jerônimo, agora a gente vai ter umas surpresas. Você quer saber quem é? Você vai estar aqui no evento? Eu venho, depois do plantão, dá pra vir. Você que tá em casa, então faz o seguinte, você quer descobrir quem são os craques do passado e do presente, que vão jogar junto comigo aqui? Dá um pulo aqui no estádio hoje. Vem pra cá, vem pra cá. O portão já abriu, começa 2 horas, traz 2 quilos de alimento, traz toda a família. Sara, é com você. E Aline, o pastor já deixou aí o mistério, o suspense, então eu tenho certeza que quem tava pensando aí ou já decidiu e vai só pra saber quem são esses craques e ver de pertinho. Aline, obrigada, bom trabalho por aí.